Olha, a empresa White Martins, responsável pelo fornecimento de oxigênio em Teresina, enviou uma notificação à Fundação Municipal de Saúde da capital, que faz um alerta sobre a possibilidade de falta de oxigênio e ar medicinal na capital. Saiu de sato. O documento traz informações preocupantes quanto ao fornecimento de insumos para os hospitais públicos da capital. Em um trecho, a empresa orienta o racionamento de oxigênio e ar medicinal e explica que existe capacidade limitada de oferta dos produtos, já que o ar medicinal não é vazado em Teresina, mas vem de Fortaleza, no Ceará. A empresa também sugere a transferência de pacientes graves para o Hospital de Urgência de Teresina e para o Hospital do Promorar, unidades de saúde que têm maior capacidade de estocagem do oxigênio medicinal. Na notificação, a White Martins alerta para o alto consumo que pode gerar, além da falta do insumo, o comprometimento dos equipamentos utilizados. Outro esclarecimento é em relação à quantidade de insumos já entregues. Pelo contrato, a empresa deve fornecer os produtos até o meio do ano. Acontece que em dois meses e meio, cerca de 60% do oxigênio medicinal já foram repassados. Na tentativa de evitar a falta dos insumos vitais, A Fundação Municipal de Saúde afirma que está em contato com empresas fabricantes ou locatárias de usinas de oxigênio. Estamos tentando conseguir o maior número de cilindros possíveis. Além disso, nós estamos tentando, junto ao White Martins, que ela aumente a frequência de reabastecimento de nossos tanques de oxigênio. Os medicamentos usados, que a gente chama de kit de intubação, igual está no mundo inteiro a dificuldade, Piauí também tem, Teresina também. Apesar de termos processos de compra, mas o governo federal fez essa aquisição administrativamente. Ou seja, comprou de forma emergencial todos os medicamentos produzidos no Brasil com essa finalidade. A partir daí, ele passará a distribuir equitativamente para os setores que precisam. Nós ainda temos um saldo que nos manterá aí por alguns dias apenas e serão racionados para usos em casos especiais. Olha, essa frase final aí, doutor Gilberto, que chama a atenção. Ainda temos uma quantidade que ainda dá para alguns dias. Quantos dias? E vamos fazer uma espécie de... Racionamento? Racionamento. Como é que se faz racionamento de ar? Pois é, ontem... Dá para racionar? Ontem, vocês lembram da participação da Valéria Noroni, que ela deu uma informação primordial. É que antes o paciente de Covid consumia um cilindro. Aí, quando ele está grave, ele precisa consumir oito... Oito metros cúbicos. Oito metros cúbicos. Então, e esse alerta foi dado pelo gerente da UAS Martins para os estados do Piauí e do Ceará, que é o Alexandre Oliveira. Ele disse que precisa usar de forma racional. E ele sugeriu, inclusive, a transferência de pacientes para o HUT e o Hospital do Promorá, porque eles possuem, segundo ele, maior capacidade de estocagem de oxigênio medicinal. Oito metros tem no cilindro. Pedro, não sei, porque tem vários tamanhos, né? Tem ele pequeno, médio e tem ele grande. E a informação que a gente tem também, já dei aquela informação, questão de Manaus, que está fazendo aí aquele projeto, gratidão. Mas uma grande empresa, fabricante de uma cervejaria, Pedro, em nível nacional, vai parar por dez dias a produção da cerveja. Para? Para produzir oxigênio. Isso é do estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Essa fábrica, essa distribuidora vai parar. Olha, é uma boa ideia. E fabricar oxigênio para São Paulo e para onde precisa.